Ho, 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 minerada! Nesse dia especial de Natal, o Alterosa Esporte vai comemorar com você o nascimento de Cristo, mas também vamos mostrar que a bancada democrática vai mergulhar na solidariedade, na alegria, nesse dia tão importante pra todos nós. A começar por Mariana. Mariana e região atacadas aí, atingidas por uma tragédia. E agora busca a reconstrução. E a bancada democrática quer fazer parte dessa solidariedade. É, hoje nós estamos aqui por uma causa de solidariedade. Vamos arrecadar brinquedos e material escolar para aqueles que foram atingidos na tragédia de Paracatu e Bento Rodrigues. Então hoje tem gente aqui de Paracatu, de Bento Rodrigues, pra quê? Me fala que evento que vai ter hoje. Nós vamos pro jogo lá no campo do Olimpique, né? Olimpique, Olimpique. Vocês dois vão jogar? Eu fiquei sabendo que vocês vão jogar. É surpresa ainda, daqui a pouco. A gente vai falar depois sobre isso aí. Uma tragédia que abalou a todos nós, comoveu o mundo inteiro. Daqui a pouquinho, então, a bancada democrática vai mostrar como foi esse futebol. Foi solidário, mas foi divertido também. Tem muitas aprontações que você não pode perder. E por falar em emoção, um ano depois, voltamos a Itaúna para visitar a comunidade Mães e Filhos, para saber se um ano depois a sua ajuda contribuiu para o crescimento dessa comunidade terapêutica, que ajuda a mães que estão tentando lutar contra o vício das drogas. E o mais importante, vencendo. Antes, era a precariedade, a quase ruína. A comunidade terapêutica Mães e Filhos atendia a mulheres dependentes das drogas, mas também pedia socorro. Eu venho falar do valor que você tem. Rapaz, eu fiquei emocionado aqui, pelo amor de Deus. Tocou o coração. É, de se emocionar, a gente está numa época que é muito importante também, época do Natal, onde muitas pessoas, elas pensam nas questões de presentes, né? E o Jesus do Natal não é esse. Um ano depois, fez-se a luz. A casa cedida por um empresário de Itaúna foi reformada. A nova cozinha, novos quartos, novos armários e camas, sendo que algumas ainda precisam da sua doação de colchões. Entre as várias doações que a comunidade terapêutica Mães e Filhos recebeu, está essa Kombi aqui. O motor está bom, né, Marcinho? Mas precisa de uma bela recalchutagem. Então você precisa também de uma doação de mecânicos, de lanterneiros, Miguel? É, realmente, Léo. Foi a nossa igreja que não cedeu, deu para a gente doação. A parte mecânica está novinha, agora a gente precisa da parte externa do carro. Ela vai servir para transportar as mães e filhos, né, para os tratamentos e tudo. Vai lá para o hospital, vai para as convenções, vai para os cursos profissionalizantes. Então é um veículo que a gente vai poder transportá-la, né? Eu vou chamar o Viruantinho aqui, que ele entende de carro antigo. Carro que precisa de reforma também, pode fazer um apelo aí para os seus amigos, né, Miguel? É, ué, o pessoal pode dar uma força, porque eu estou observando aqui a lataria dela, já que ele falou que o motor está legal, então o restante é a lataria aqui, é fácil de arrumar. Basta o pessoal dar uma força mesmo, não tem muita coisa para arrumar, não. A esperança é o alimento dessas guerreiras, que em festa recebem novamente a bancada democrática do Alterosa Esporte. Realmente uma grata surpresa, né, chegar e ver tudo transformado, fruto de muito amor, dedicação e fé, porque eles acreditam, né? Quando vocês vieram ano passado, eram 20 vagas, hoje são 45 vagas. Então eu quero aproveitar esse momento da bancada aqui conosco para agradecer, porque foi muito importante. Vocês vieram, vocês mostraram o nosso trabalho, um trabalho sério e que Deus vem honrando. E eu não vou dizer que sejam todos, né, eu não vou generalizar todo mundo, mas você que está assistindo. Você é parente de algum político? Você é político? Pois é. Você devia ter vergonha na cara de às vezes cometer certas atitudes, ao invés de se espelhar em pessoas assim, que fazem as coisas para ajudar o próximo e não para enriquecer o próprio bolso. Eu acho que ajudar o próximo é ajudar a Deus. Então a gente está sempre disposto e o que você precisar da gente, da TV Alterosa, pode contar. E a comunidade cresceu tanto que aqui são ministradas, com o apoio do CRAS, vários tipos de cursos, né, Marcelo? Tem vários cursos profissionalizantes, né, que elas saem profissionais, seja na área da pintura, de artesanato. Acompanhar a aula da Bia, então, que está começando aqui, fica à vontade. Só um pouquinho. Então, meninas, olha aqui. Isso aqui é um trabalho feito com viés. E cada trabalho, ele dá um resultado diferente. E um deles é a gente transformar em capa de caderno, né? E esse aqui vai virar uma bolsa, olha só, quer ver? Deixa eu te mostrar. Aqui a gente vai passar uma cola, vai pregar aqui, vai vir com a fita aqui, ó. E vamos com a alça e terminar de colar. E isso aqui vai virar uma bolsa. Elton, fala desse trabalho do CRAS aqui, junto com a comunidade. O CRAS, para chegar próximo à comunidade, criou um projeto chamado CRAS em Movimento, que leva às comunidades um assistente social, junto com um oficineiro, para a gente conhecer as famílias e estar trabalhando a prevenção com essas pessoas. Então, através da oficina de artesanato, na ocasião, nós mostramos como a gente pode fazer um trabalho de qualidade, conhecendo as famílias e ensinando eles uma atividade que vai poder dar uma qualidade de vida e gerar renda futuramente para essas famílias. Daqui a pouco, veja como a fé recuperou essas mães. Da solidão das drogas para a recuperação. O chamado de quem estava no fundo do poço e venceu o vício, renascendo para a vida. E eu agradeço muito a comunidade por ter me ajudado, por ter feito eu acreditar que tudo era possível, né? Emocionante, né? E esse Papai Noel preto aqui vai chamar agora, olha só, tem presente para você, a bancada democrática está aí. Eu vou chamar o nosso companheiro aqui, Vibrantinho, que esteve lá, Vibrantinho. Ah, matéria bonita, né? Bacana, e tem mais, né? É emocionante, né? A gente vê que existe ainda esperança, as pessoas de bem, as pessoas que realmente resolveram largar tudo, né? Para poder dedicar a obra de Deus, porque está tirando as pessoas das drogas, está ressocializando. Isso, isso mesmo, a palavra disso que você falou. Recuperando. Poxa, esse é muito bacana, esse é emocionante. Agora, vamos ver daqui a pouco, então, essa reportagem completa, vamos ver também, falar em recuperação, se tem recuperação para o Fael no futebol. Porque o Toledo, a gente sabe que joga. Fique ligado que a gente volta daqui a pouquinho nesse especial de Natal. Somos de volta nesse especial de Natal, vamos dar um tempinho no supermercado da bola para mostrar que a bancada democrática dá goleada de solidariedade. Mas, Toledinho, você precisa ver o que seus companheiros apontaram para você e Mariana. O flagrante aqui agora. Vocês todos são de Bento Rodrigues e jogavam essa bola no final de semana, como que é? Todo domingo tinha o jogo, todo final de semana era brincadeira que a gente tinha. Felizmente, agora é de Mariana mesmo, né? É bom que, tendo a força sua, do pessoal da prefeitura, dessa marca aí, não está deixando parar com o futebol. A melhor coisa agora que está vindo é isso aí. Felizmente aconteceu, mas a galera está toda de pé aí, jogando futebol, que no final de semana a única coisa que a gente tinha lá era isso. E os amigos estão aí todos reunidos. Felizmente aconteceu uma tragédia grande, mas a vida não para, não é? Continua ainda. E hoje estamos reunidos aqui para arrecadar os brinquedos escolares, né? Brinquedos e material escolar. E vocês estão ajudando nisso também. Isso é muito bacana. Agora eu quero saber quem é o craque do time. Isso que eu ia perguntar. Quem que joga bola aqui? Quem é eu, hein? Quem que é o craque? É o goleiro? Ah, vem cá, mas o goleiro está aqui. A cara de avacalhado, o craque. Esse aqui, ó. Esse aqui é o craque do time. Ele falou que é o goleiro. E aí? Faça a defesa aí, faça o marketing aí. Vai, ele faz a parte dele, a gente faz a nossa parte. Joga em que posição? Centroavante. Centroavante? Até com a cara do Richarison do América. Nada. Quantos anos? Tem 15. 15? Quantos gols na carreira? Espera aí. 10 anos com 2 metros de altura e identidade, isso foi alterado aí. Foi uma maravilha que contou até os gols que fazia na época de escola. Tem que começar de agora. Tira-se ali agora. De lá. Agora, eu e o Serginho, a gente quer falar um negócio com vocês. Tem um cara do outro time que chama Toledo. Ele falou que ninguém aqui joga nada. Ele falou que ninguém joga nada. Vem cá, ele falou que você usa chapinha no cabelo. Vem cá. Quem é o saqueiro que eu saqueiro? Ele falou, vem cá, vim cá. Bola aérea é conselho, né, bicho? Bola aérea você pega no alto do acento. A cabecinha é muito feia. Faz uma cara feia para eu fazer medo do Toledo. Olha, Toledo, vou te pegar. Faz cara feia. Faz cara feia pro Toledo. Toledo, vai morrer. Você não assustou também. Você tá doido? Como diz o Jair Bala, o Moreno desse aí na frente, eu realmente, na pé da área, eu não tava passando não, Leopoldo. Mas era o mais habilidoso do time isso aí, viu? E bom de bola. Bom de bola. Bom de bola, técnico, não dá pancada não. Daqui a pouco a gente vai mostrar, então, o resultado dessa ameaça, essa protação de Sérgio. Foi o que, claro, foi na brincadeira, foi no Bom Humor, no Alto Astral. E também o resultado dessa presença da bancada lá em Mariana. E o resultado da bancada, da presença da bancada há um ano em Itaúna, na comunidade terapêutica Mães e Filhos, também foi muito bom, né? Muito legal. Vamos acompanhar a visita de vocês lá? Vamos? Vamos ver. Nada é mais bonito do que a felicidade de uma criança, o reencontro de mães e filhos. Nessa unidade, que recebe doações de empresas e famílias itaunenses, é feita a triagem das mulheres que querem trocar o vício e as ruas pela vida. Você veio aqui, agora você vai criar seu filho com carinho, seu neném. Vai chegar. Eu já tô alegre, tô feliz, Deus já tá me ajudando muito. Tenho um testemunho de Deus já, Deus já tá agindo na minha vida. A minha família tá sendo restaurada. Eu conheço vocês, eu te assisto em Belo Horizonte. Viu? São vãs que vieram aqui. Não falam só de futebol não, né, Vibrantino, né, Dadá? O que vocês podem falar pra ela e pra outros aqui? Ah, o que podemos falar é que Jesus existe e Ele tá sempre propenso a ajudar, principalmente quem procura, né? Com o trabalho, com a necessidade. Sim. E é isso aí. E eu fico feliz de ver, né, a atitude dela, porque as pessoas, elas também têm que querer, né, ser ajudadas. E quem consegue superar o vício, dá exemplo. E eu queria que a minha irmã me visse. Eu tô torcendo que ela venha pra cá também, que aqui é muito bom, aqui vai ajudar a recuperação dela também. Se ela estiver me vendo, é só ela ligar. Fala ali pra ela, chama ela diretamente. Qual o nome dela? A Nete. A Nete, se você estiver me vendo nessa filmagem, gostaria que você viesse pra cá, pra que o mesmo carinho que eu tenho aqui, eles vão dar pra você. Espero que você veja eu falando e... Vê se você procura o Pai Macir ou então a pessoa que me trouxe. Eu deixei o telefone pra você lá no restaurante do posto Sentido Sato Lagoas. Se você procurar lá, que ele sabe onde você passa. Eu deixei o telefone da mãe Janete, do pai Macir, todo lá pra você. Venha pra cá, não fica nessa vida que você tá, não, que isso não é vida, não. Eu só quero o de melhor pra você, igual eu procurei pra mim. E te desejo boa sorte, felicidade. Venha pra cá que eu tô te aguardando aqui. Aê! Bacana! E a emoção toma conta de todos na comunidade terapêutica Mães e Filhos. É Natal. Os pequeninos ganham calçados doados pela sapequinha. Dadá se emociona ao dar colo à criança. Agora, Mães e Filhos estão nos braços divinos do Renascimento. Há três anos atrás eu estava na rua, usando droga, né? Craque, morando na rua, ficando debaixo de ponte, né? Aí encontrei a casa Mães e Filhos. Vigo a minha criança, olha o carro do corpo e a criança. Aí cheguei aqui, foi recebido com muito amor e carinho, né? E ainda por cima eles me ajudaram, porque eu nem mesmo acreditava na minha mudança mais. Achei que meu final era morte, eu era cadeia. Porque a gente já perdeu a esperança, né? Já não vive mais pra gente mesmo, vivia pras drogas. Aí eles falaram que eu ia conseguir o meu tratamento, que eu ia romper, que eu ia conseguir. E hoje, graças a Deus, já fez três anos já, eu casei, tive um casamento lindo, eles alugaram o meu vestido. Consegui, eles alugaram o meu vestido, consegui meus filhos de volta, né? Consegui meus filhos de volta. E tem três anos que eu estou limpa de droga, graças a Deus, que Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. De onde eu saí, tem muitas pessoas que ainda vão sair pelo meu testemunho de vida, né? E hoje eu estou aqui ajudando, hoje eu sou monitora aqui. Muitas meninas já chegam, ah, mas eu consegui mudar de vida? Ah, então também vou. O que foi? Foi Jesus que mudou a minha vida. Então, outra hora, né? Estava lá fora usando droga, né? Hoje eu consigo passar adiante a palavra de Deus, que mudou a minha vida, né? Hoje eu tenho minha casa, tenho meus filhos, minha casinha arrumadinha, tenho um teto quentinho. Eu tenho uma família, que é a comunidade. Eu tenho todo dia, eu tenho prazer de chegar aqui, subir pra cá e ajudar. Falar com as meninas, não, hoje não vou conseguir não. Não, que eu fiz a mesma coisa, né? Não vou conseguir, que é isso. Você vai conseguir, eu consegui. O pai nunca deixou de ver vocês como filhas queridas, como princesas do Altíssimo, como mulheres preciosas. Sabe por quê? Porque Deus não vê você da forma que você está hoje. Deus vê você da forma que Ele vai deixar a sua vida acontecer. Aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Vocês são preciosas pra Deus. Ah, mas eu errei, eu pequei, eu fiz tanta coisa errada, eu fiz tanta coisa, tanta escolha errada na minha vida. Mas isso não importa. Porque quando nós arrependemos daquilo que a gente faz, o que que acontece? Os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E Deus nunca mais se lembra. Então quando alguém virar pra você e falar assim, mas você não era aquela pessoa que fazia isso? Aí você vai responder assim, eu era, hoje eu não sou mais. Ah, mas você não fez aquilo, eu fiz, hoje eu não faço mais. Ah, mas você não, não. Eu não sou mais aquela pessoa, aquela pessoa morreu. Hoje eu sou uma nova criatura. Feliz Natal! Legal, parabéns. Show, palavra. Obrigado, Miguel. Eu estou emocionado aqui e eu fico muito feliz porque o Marcílio é um velho conhecido nosso. Isso. Marcílio apitou o jogo quando eu jogava futebol de salão. É mesmo? É, depois foi pro futebol 7, é um grande cara. E a gente vê que ele mudou também, né? É verdade. Ele é um cara que se entregou a essa causa. Parabéns, Marcílio, parabéns a todas vocês que conseguiram. E ontem mesmo eu estava andando pelas ruas aí, vendo pessoas assim, usuários de droga no centro aqui de Belo Horizonte. É tão deprimente. A gente precisa fazer muito, né? A gente precisa lutar muito contra isso, que acaba com a pessoa, acaba com a família e com a esperança. E quando surge um trabalho desse igual a Itaúna, enche a gente de emoção e esperança. E tudo começa na família. Tudo começa na família. Porque, olha, você que é pai, você que é mãe, você tem que estar perto do seu filho. Uma das coisas que eu mais admiro no Toledo, é que o Toledo está sempre perto dos três filhos que ele tem. Sempre educando, sempre orientando, chamando atenção. Porque hoje os pais estão muito permissivos. Os filhos podem fazer o que quiser. Quer terceirizar a criação. Justamente, pode fazer o que quiser, pode ir aonde quiser, não tem que dar satisfação. E não é assim. Se não cuidar, se não estiver perto, acaba que esses adolescentes podem escolher caminhos que vão levar ao caminho das drogas. Como que é o nome dele, Toledo? Marcílio. Marcílio. Parabéns para todos os Marcílios também, pelo interior de Minas, aqui na capital mineira. Tem muito Marcílio aí que dedica a vida inteira para ajudar o próximo. Verdade. Parabéns para todos os Marcílios. Sintam-se abraçados aqui pela bancada. Né, Leandro? É verdade. E a gente desejar, né, tudo de bom para essas pessoas que ajudam essas mulheres. A Bia Vargas ali, a professora, a Janete, esposa do Marcílio, o próprio Marcílio. E toda a equipe da comunidade terapêutica Mães e Filhos. Você viu ali as pessoas doando, né, empresários, famílias de Itaúna e região fazendo doações. É essa corrente do bem, como disse aqui a bancada democrática, que vai fazer dessas mulheres sofredoras hoje, vitoriosas amanhã. E nesse Natal, Leandro, eu tenho que passar essa esperança, a gente tem que mostrar isso para as pessoas. Diante de tanta notícia ruim, principalmente de Brasília, né, que está uma vergonha, a gente vê que o brasileiro é muito bom. Esse ano eu participei de muitos eventos nas APAES de Piracema, Itaguara, Crucilândia. Tem tanta gente ajudando, tem tanta gente fazendo o bem, que eu tenho certeza que esse país vai melhorar. Que esse país, nós vamos deixar um Brasil bem melhor para os nossos filhos. É isso aí, é a nossa esperança. Vamos voltar então a Mariana, onde a bancada democrática foi fazer um gesto de solidariedade, mas também foi aprontar. O que é o Patrick? O que é o Patrick, o que é o Patrick, o que é o Patrick, o Patrick? Patrick, você vai ficar no galo aqui, vem? Não conceda brincadeira não, o Patrick não, se eu fosse um jogador do Cruzeiro, tudo bem, mas o Patrick? Então tá bom, você lembra daquele, é, aquele feinho jogador, o Jonilson! Jonilson! Jonilson H no meio. Centro Cruzeiro tem problema não? Ah, bom, é isso aí. Não tem problema não. Como sempre, sai para o Centro Cruzeiro aqui, meus galhosos. Aqui a maioria é galo. Aquele ali é o atleticano famoso lá, ó. Não, não é, eu não vou te ver, eu não vou te ver, eu não vou te ver. Peraí, vem cá, atleticano. Peraí, vem cá, atleticano. Peraí, vem cá, atleticano. Ele é treinador, é treinador. Ah, o treinador é atleticano. É, não, pode ir, pode ir mais um teste, eu faço o leite ainda. Vem cá, esse aqui é famoso no Otelão Esporte. Vem cá, vem cá. Não, aqui não, aqui não vai ficar, não, não fica querendo tentar. Vem cá. O treinador do time é atleticano mais famoso que o Leopoldo Siqueira. Depois que o senhor apareceu no Otelão Esporte, está dando até autógrafo, não é? Ó, as coisas melhorou bastante, né? E a coleção de camisas, já recuperou? Já tem bastante, não toda, bastante já, tem umas 40. Agora, diz que no time do senhor só joga atleticano de titular, o resto vai tudo para a reserva? Hoje vai ser. Ah, então fechou. Aqui, mas então não vai ter 11 não, aqui não sei, não tem 11. Não tem 11? Tem mais? Galo! 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 Nós somos o outro! Nós somos o Clube Atletico Mineiro! Galo! Por que o senhor não tomou café da manhã, o senhor não está cantando, o senhor está fraco? É porque a expectativa era grande, vir jogar bola, né? Já tem uns 20 dias que a gente... Tomou café da manhã. A pressa foi muito pra vim jogar bola, agora, sai fora, vem cantar perto de mim não, vem cantar perto de mim não, vem cantar não. Valeu, já ganhamos o jogo, 1x0 pra gente, nisso aí nós estamos juntos. Em diferença de time, em diferença de cada lado, tem amizade né, amizade, companheirismo, a gente tava falando, Toneto, pro pessoal te tratar bem, que você é amigo da bancada, que você é amigo de Mariana. Você adora o pessoal aqui, todo mundo. É lógico, Mariana, na cidade que eu já gravei viação, usou um monte de vezes, né, a gente já estive inclusive no local da tragédia lá, e a gente ficou muito triste com o que aconteceu, e agora vem pra dar uma força e tirar essa cidade maravilhosa, né, desse lugar de tristeza e alegria. E hoje nós estamos unindo, estamos unindo todas as torcidas para a paz, e para arrecadar aqui material escolar e brinquedos pra essas crianças carentes. Agora vocês dois não vão jogar não, só vem na conversa? Não, peraí, peraí, peraí. Nós tocou a proposta da China aí, e aí a gente tá estudando o contrato agora, durante o jogo, a gente vai avaliar. Ah, peraí, 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 tocou. É, aqui também tá tocando, velho. Xigling? Oi. Opa. Dois pastéis, não, mas aí eu quero um tiragosto no fim do contrato e os corpios em frio. Eu vou conversar pro meu empresário, eu não posso não. Beleza. Deixa eu te falar. Não, China, 4 milhões. Você ir pra China até mexer com a rede social lá, eu acredito. Agora você tá mais pra Mongólia do que pra China. E você tá mais pro Japão, pro Japão, seu gordinho. Você vai ver. Vem cá, ô Toró, vem cá. Olha o zagueirinho que vai te marcar, que carinha bonita dele, olha essa, velho. Falou. Fala aí, amigão. Amigão, não, nem hora pra cadeira, velho. Não, já jogou já o amigão. Ô, Diego, como é que tá lá o Distrito Campo, lá também foi subimento? Foi tudo. Tá ruim demais, bô. Eu mando o campo pra gente jogar direto, porque nós jogávamos direto lá todo final de semana. Vocês tão morando aonde? Não, nas casas que eu moro mesmo. Vocês eram todos pra Mariana. E lá não deu pra recuperar nem o campo? Não. Pediu um presente, assim, de Natal, o que vocês queriam? Reconstruir Paracatu, porque lá era pequeno, era feio, mas era nosso, né? O problema é esse. Mas tem recuperação no lugar lá, não? Mas diz que por cima lá tem um terreno lá, que só aterrar e faz outro lá por cima mesmo. Só que o coordenador fica pra trás. Vamos em fila aí, todo mundo. Gente, é um prazer carregar tanta solidariedade, tanta emoção aqui dentro. Esse é um prazer do risco. Vamos em fila aí. E aí, vamos em fila aí. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O prefeito não tem que ser titular do time, não? Cara, eu acho que é que você titular com a camisa beza. Eu já te convidei, você vai jogar. Mas eu descobri que você não concentrou com o time, não. Porque você chegou depois que o jogo estava rolando. Tem que cumprir concentração também. Pô, é porque eu sou mais o tipo, arma secreta, sabe? Aquela arma secreta, enquanto já todo mundo cansado, faltando cinco minutos sem renda, dá tempo. Agora. Isso é pesado mesmo, Alain. O que foi? O que foi? Ser colesterol alto. Bateu, anotaram a placa? Não, foi o que, sério? Não, acho que foi aquele zagueiro que trombou de mim. Eu não vi trombada, nem nada, não. É o Clebão que ameaçou e cumpriu. Vamos fazer o seguinte. Já deu, né? Vamos lá do nosso lado, que você já fez a sua parte, fez muito bem. Então vamos. Ainda bem que você zera para me ajudar. É, porque você está batindo. Não é não, velho. É festa de final de ano. É, eu sei. Esta semana inteira. Graças a Deus, o objetivo foi mantido e foi superado por tudo aquilo que a gente almejamos. Jogos, jogos bacanas e o mais essencial, kits escolares e brinquedos, o pessoal que veio prestigiar trouxe. E também eu quero aqui agradecer a bancada da Alterosa Esporte por ter vindo aqui. O Toledo por ter prestigiado também dentro do campo. A gente só tem aqui que agradecer a vocês e agradecer a todo o público que esteve presente. A gente fez uma pequena parcela aí para essas pessoas que sofreram tanto com esse acidente da Sabá, que são de Bento Rodrigues e também de Paracatu. Parabéns e Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal foi bacana demais trazer sorrisos para essa terra. Exatamente. A solidariedade e a marca registrada da bancada da Alterosa Esporte. Muito obrigado. Desejo um Feliz Natal com muita benção de Deus para todos, de Minas Gerais, de Mariana, as pessoas que sofreram essa tragédia. E um Feliz Ano Novo com muita saúde, muita paz e Deus no coração. São só de nós também. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal a todos e que todos tenham muita felicidade. Fica agora com o Jornal da Alterosa. Boa tarde. Boa tarde.